Olá, apresados alunos. Iniciaremos essa nova jornada tratando do Estado e sua função frente à economia e administração pública e suas atividades financeiras. Espero que estejam dispostos a enfrentarem essa nova fase do conhecimento. Comecemos, então, falando acerca do modelo clássico do Estado, o qual tem experimentado, sobretudo, a partir do século XIX, um processo de transformação cujas razões estão intrinsecamente relacionadas com a conjuntura econômica, política e social predominante. As modificações pelas quais passa o Estado contemporâneo emanam do questionamento sobre a abrangência de suas funções essenciais. Por sua vez, essas funções são determinadas segundo orientações de ordem doutrinárias ou ideológica, em determinado momento o que reforça a tese de que não basta compreender a discussão teórica por uma única dimensão analítica, da economia e administração profissional, que é a base técnica responsável pela execução do projeto de nação. Mas, essencialmente, é preciso que se tenha a compreensão da dimensão correspondente à administração política, pois ela é responsável pela gestão do projeto de nação, que tem como finalidade o bem-estar coletivo, e, junto com a economia política, determina o que fazer a partir das demandas coletivas. A formação do processo de globalização econômica atribuiu nova arquitetura para o financiamento dos gastos públicos. O questionamento do Estado-Providência viria a recuperar o pensamento econômico liberal a partir da primeira metade dos anos 70. Em meados da década de 1980, a ortodoxia econômica, através do seu modelo neoclássico, defendia a ideia do esgotamento do Estado e de sua suposta crise das finanças públicas, e advertia que a ingerência estatal não poderia ser conduzida no mesmo modelo da etapa desenvolvimentista de crescimento econômico, com elevados investimentos governamentais em infraestrutura econômica e social, e industrialização dos gastos das empresas estatais para operar mudanças radicais nas estruturas produtivas e de empregos de várias regiões do país. No entanto, vale ressaltar que foi essa reforma de agir contundente do planejamento público que logrou, em 1960 e 1985, um processo de desconcentração espacial das atividades produzidas no país, revertendo uma tendência histórica na concentração econômica na região sudeste do Brasil. Contudo, a corrente ortodoxa, que havia ganhado o debate teórico a partir dos meados de 1960, com as ideias de expoentes como Paul A. Samuelson e Milton Friedman, vem efetivamente ganhar o poder político na década de 1980, com as eleições da Dama de Ferro, Margaret Thatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, trazendo seu receituário pronto para a possível saída da crise financeira do Estado, que consistia basicamente em conter a dívida pública, privatizar empresas estatais e abrir a economia nacional aos fluxos de comércio e investimentos externos. A redução do papel do Estado, através do equacionamento de sua dívida, deveria promover a liberação da poupança privada, sugada pelo setor público e, paralelamente, a entrada de investimentos externos diretos, em um clima internacional de bonança de capitais. Complementaria o esforço da poupança privada nacional para imprimir um novo ciclo de crescimento econômico. Entretanto, os resultados gerados foram desapontadores. As estimativas de formação bruta de capital fixo, que é uma operação do sistema de contas nacionais que registra a ampliação da capacidade produtiva futura de uma economia por meio de investimentos correntes em ativos fixos, ao longo da década, não confirmaram o esperado crowding in do investimento, que é o processo pelo qual os gastos do governo estimulam o investimento privado, em vez de deslocá-los ou inibí-los. As taxas mantiveram-se em patamares médios inferiores aos verificados antes da década de 1980 e muito aquém das necessárias a uma expansão autossustentada do nível de atividade interna. No Brasil, a adoção do regime de metas inflacionárias e o ajuste fiscal aplicado pelo governo federal impondo metas de obtenção de superávit primário das contas públicas tornaram os investimentos em formação bruta de capital fixo ainda mais tímidos. A produção estatal existe porque a sociedade manifesta insatisfação com o modo pelo qual se dão as relações sociais de produção, realização e distribuição. Assim, a produção estatal de bens e serviços só tem qualquer sentido se e somente se resultar no alcance da finalidade de bem-estar social. A forma de atuação do Estado é sempre muito debatida. Há quase uma unanimidade em se atribuir ao Estado, ou melhor, ao processo estatizante, à desarticulação das sociedades capitalistas ocidentais. Depois da queda do Muro de Berlim e do desmoronamento do Império Soviético, esse ponto de vista consolidou-se ainda mais. Com tal evidência, o neoliberalismo viu desaparecer as fronteiras que impediam sua aceitação universal. A ortodoxia sustenta que as ações administrativas e econômicas do Estado, que trazem regras de disciplinamento nas relações entre produção e ampliam os espaços na produção de bens e serviços, resultam no bloqueio de todos os mecanismos de adaptação da economia, além de potencializarem um desequilíbrio orçamentário das contas públicas, que também gera instabilidade em todo o sistema econômico. Vejamos nosso slide. A crise do capitalismo mundial, notada a partir do final da década de 1960 e generalizada a partir da segunda metade da década de 70, coloca em evidência não apenas a discussão da teoria econômica, mas também da própria história econômica, sobretudo em relação aos seus movimentos mais recentes, como os determinantes da depressão do período de 1929 e 1933 e do segundo período de expansão após a Segunda Guerra Mundial. São múltiplas as causas dessa crise e o grau de relevância de cada uma delas para a sua determinação e explicação depende, em grande parte, do corte analítico adotado. Nesse sentido, o déficit público pode ser, e de fato tem sido, tomado como uma variável analítica. De acordo com o pensamento ortodoxo, a instabilidade do sistema econômico é determinada por uma política orçamentária desequilibrada, em que as despesas crescem sempre mais que as receitas. Diante de tal desequilíbrio, o governo é obrigado a recorrer, de forma permanente, à emissão de moeda. A expansão da base monetária, por sua vez, produz instabilidade no sistema de preços, com efeitos negativos sobre o mundo econômico real. Segundo essa linha de pensamento, a crise, representada pelo déficit público, tem como base a intervenção excessiva do Estado, em função de uma inadequada política de gastos. Uma parcela do volume total dos investimentos realizados pelo Estado perde eficiência, dessa forma, alocativa. Como resultado, o sistema econômico, como um todo, reduz a sua taxa de produtividade, o que diminui a carga tributária futura do Estado. Outra consequência é que, para alcançar o mesmo nível de produção, o Estado é obrigado a gastar mais do que o necessário. Ambas as situações, tanto de menor receita como de maior gasto, geram ampliação do déficit público. Pelo fato de a dívida ser contratada em prazos cada vez mais curtos e com seu estoque superando o orçamento fiscal, o governo é obrigado a rolá-la em uma velocidade indesejável. Como os agentes econômicos possuem outras aplicações em ativos reais e financeiros, a alternativa para o governo administrar sua dívida é oferecer rentabilidade maior para aplicações em seus títulos por meio de deságio e taxa competitiva de juros. Desse modo, as taxas dos títulos públicos tornam-se referência para as demais taxas e influenciam os juros e os preços. Com isso, diante de altas taxas de juros e inflação, há incerteza futura e a racionalidade capitalista recomendada cautela na decisão de investimento, provocando queda no nível de atividade econômica e, dessa forma, a crise generalizada. Como existe um círculo vicioso e, na crise, as despesas governamentais são menos sensíveis à queda do que as receitas, especialmente em função do caráter relativamente incomprimível de determinados gastos, o déficit público se acelera ainda mais, voltando-se ao ponto de partida para o início de um novo processo de desequilíbrio. Falemos um pouco agora sobre a crise e a administração política. Para compreender as raízes da crise atual do capitalismo, pode-se partir de alguns fundamentos. O primeiro deles entende que a crise não é um fenômeno iniciado entre os anos de 2008 e 2009, mas que tem suas origens no início da década de 1970. O segundo fundamento enfatiza a ausência de análises vinculadas aos erros das políticas relacionadas à administração política dos interesses estratégicos da sociedade e do capital, subvalorizando a concentração da renda e da riqueza como elementos importantes na explicação da crise. O terceiro fundamento refere-se à função do Estado. O papel do Estado é central, por ser ele o principal capitalista a capitanear a crise, não podendo ele ser estranho às relações de produção. Por fim, o quarto fundamento, as medidas administrativas utilizadas para a suplantação de grande depressão, as quais explicam os desdobramentos dos anos subsequentes, não faziam parte do escopo de argumento de Keynes. Apesar dos teóricos neoliberais continuadamente afirmarem que a crise do capitalismo está localizada no Estado e em suas políticas expansivas, os fatos atuais são os momentos finais de uma crise iniciada no início da década de 70, mais precisamente em 1971, com a quebra do padrão dólar ou ouro. As causas para os males do sistema econômico eram defendidas pelos liberais na tentativa de desbancar a hegemonia do pensamento keynesiano. Dentre elas, estavam a queda na produtividade do trabalho e na taxa de lucro com aumentos nas taxas de desemprego e inflação, fazendo elevar o déficit público que era financiado por recursos privados ou emissão de dinheiro. Contudo, os fatos dos últimos 40 anos revelaram o que se chamou de paradoxo da teoria neoclássica, qual seja os índices de inflação decrescentes eram inversamente proporcionais ao movimento dos índices da dívida pública. Aquelas ideias errôneas se sustentam e dão uma falsa ideia de exuberância do capitalismo devido ao marketing político-ideológico do liberalismo. Partindo do pressuposto que a exuberância do capitalismo nos últimos anos é falsa, pode-se inferir que a mudança na administração política lançada a mão no momento da crise de crescimento do capitalismo mais a agravou do que a dirimiu. A mudança na administração política desorganizou as relações do sistema econômico, especialmente as relações entre capital e trabalho. A partir desse entendimento, chega-se a uma conclusão fundamental. Dentre os sistemas conhecidos, o capitalismo é o único que mais necessita de comando de gestão centralizado. O que preocupa no problema da mudança de rumos da administração pública é a sua real extensão e seu tempo de duração. Vê-se com clareza o sucateamento das políticas sociais, como também das políticas de infraestrutura. Especialmente no Brasil, as políticas sociais são de má qualidade, consumidas pela população de baixa renda. Pode-se constatar que a política estatal é improvisada, inconclusa e sem propósito. Passou-se então a atribuir os resultados das políticas sociais às questões das práticas da administração pública. A solução encontrada, portanto, foi adotar padrões gerenciais aos moldes dos padrões do setor privado. Contudo, o tempo demonstrava que os resultados pretendidos não eram cansados e a distância entre pobres e ricos apenas aumentavam. O problema, então, não se configurava como uma produtividade do Estado, mas sim de objetivos de políticas estabelecidas que se propunham a reduzir as despesas, aumentar as receitas, possibilitando ao Tesouro honrar seus compromissos com o sistema financeiro. Embora muito se fale de causas da crise, nada se fala ou se discute sobre a distribuição de renda. Para se ter uma alternativa para a crise do capitalismo, a distribuição de renda e de riqueza deve ser o assunto central. Pensa-se ser imprecedível, portanto, um exercício no campo da administração pública, capaz de desenvolver formas de gestão que mais contribuam ao processo civilizatório, pois, ao tempo em que os problemas aumentam, evidencia-se que os equívocos decorrem mais da errada concepção da administração pública referente às relações sociais de produção e distribuição do que de falhas nos princípios da economia. A economia, a administração política e a decisão moral. Apesar de ser notória, a necessidade de se ter restrições mínimas e de baixo valor para a coletividade social, pode-se verificar, tomando como base a realidade brasileira, que as políticas sociais tenham sido sucateadas com restrições de alto valor para a coletividade. Essa afirmação se confirma ao observar que está sendo desfeito o nexo entre políticas e o bem-estar social. A universalização das políticas sociais está perdendo gradativamente a qualidade, tornando a universalização uma política meramente formal. Tem existido apenas intenções políticas para as ações, independentemente da técnica utilizada. A prática do mercado e os poucos resultados alcançados pelas políticas voltadas para a proteção social agravam os infortunos de uma ampla parcela da humanidade. Ora, se a ciência e a técnica já propiciam condições de garantia da materialidade para todos, basta, portanto, uma decisão no plano político e moral. Contudo, há de se questionar o aspecto determinante para que as restrições sociais sejam de baixo valor. O que verdadeiramente importa para que as políticas públicas de fato beneficiem as camadas sociais demandantes de materialidades é considerar a viabilidade política de um plano ou o que preenche as lacunas sociais são verdadeiramente as intenções no plano político e moral? A resposta pode estar no campo da administração política, disciplina capaz de desenvolver modelos de gestão mais adequados aos interesses e necessidades do nosso processo civilizatório do que os que têm sido praticados até então, que se apresenta como causas de conflito e das crises cíclicas e estruturais. Falemos então um pouco acerca do papel da política orçamentária na dinâmica econômica. A sociedade sempre almeja uma melhor alocação dos recursos políticos, uma vez que a lei da escassez impõe limites para a expansão das receitas que financiam o aumento dos gastos per capita. Nos países em processo de estabilização econômica, essa discussão percorre inevitavelmente pelo tema do ajuste fiscal, o qual é um instrumento fundamental para a política macroeconômica, o que acaba reforçando a necessidade de aumento da produtividade dos gastos públicos. Há consenso entre a maioria dos especialistas de que a redução da dívida pública é imprescindível, uma vez que, ao reduzir os gastos com juros da dívida, com o nível de receita permanecendo inalterado, e os gastos correntes mantendo-se no mesmo nível, pode-se gerar uma poupança pública que, alocada na formação bruta de capital fixo em setores estratégicos, evitaria o desenvolvimento de gargalos ao crescimento da matriz produtiva. O economista Adolf Wagner foi um dos primeiros a postular a relação entre gastos públicos e crescimento econômico. A hipótese de Wagner, amparada na Lei dos Dispêndios Públicos Crescentes, defende que o crescimento ou desenvolvimento econômico, em termos gerais, demanda uma contribuição cada vez maior do Estado na oferta de bens públicos. Corroborando com a Lei dos Dispêndios Públicos Crescentes, é possível defender que o Estado desempenha papel fundamental como principal agente propulsor de investimento em infraestrutura econômica, o qual é condição necessária para que haja crescimento econômico ao longo prazo. Correntes de caráter mais heterodoxo compactuam com as ideias de que os gastos públicos podem elevar o crescimento econômico por meio do aumento da produtividade do setor privado. Investimentos em infraestrutura de base, em função de altos custos iniciais, quase sempre não são atraentes aos agentes privados. Diante disso, se tais investimentos forem deixados exclusivamente à mercê da livre iniciativa dos agentes privados, dificilmente serão realizados. O grande exemplo disso são os investimentos em formação bruta de capital fixo, como redes de transportes, redes de abastecimento de energia, sistemas de comunicações, redes de água e esgoto, com toda essa infraestrutura combinada a um sistema legal no qual as instituições funcionem preservando os direitos de propriedade e servindo de insumo para o setor privado fomentar a economia nacional. Essa modalidade de investimento é um complemento ao capital privado, influenciando suas taxas de retorno, já que não se pode sustentar uma trajetória de desenvolvimento equilibrada, sem um adequado aprisionamento de capital público. Além disso, a recente teoria do crescimento endógeno endossa a tese de que as externalidades positivas dos bens públicos e semipúblicos elevam os retornos privados à taxa de poupança e à acumulação de capital, uma vez que, se não fosse pelo governo, esses bens poderiam serem subofertados. Por outro lado, uma expansão dos gastos públicos, financiados por impostos distorcidos e a ineficiência na alocação dos recursos, podem sobrepujar o efeito positivo dessas externalidades. Conforme o pensamento keynesiano, o Estado tem como principal objetivo impedir os dois grandes problemas dos ciclos econômicos, o desemprego e a inflação. De acordo com a teoria de Keynes, ao lado da política monetária, atribui-se à política fiscal, papel de fundamental importância no alcance da estabilidade econômica. Para o keynesianismo, o Estado, enquanto agente fiscal, deve administrar receitas e despesas. Nesse sentido, um orçamento apto a entender a renda e ao gasto do país como um todo, e não somente as finanças públicas. é o principal instrumento dessa política. O governo deve também programar os dispêndios em função das necessidades da sociedade, em vez de fazê-lo unicamente para atender aos recursos financeiros. Um princípio intrínseco à teoria keynesiana é o do gasto anticíclico, ou seja, o governo, durante períodos de recessão, deveria praticar um orçamento deficitário e durante a fase de prosperidade, o governo teria de buscar um orçamento superavitário. A prática desse princípio representa, em períodos de crise econômica, a diminuição dos impostos, de modo que a população disponha de mais recursos para consumir, além do aumento das despesas públicas, com subsídios para o desemprego e subvenções para os produtos agrícolas e também o aumento dos investimentos públicos. espera-se com esse método estimular a demanda agregada com o intuito de suplantar a etapa depressiva e voltar a uma fase de expansão. Nesse caso, o da expansão econômica, a atuação fiscal seria inversa, ou seja, elevação de impostos, redução do gasto público e amortização da dívida pública emitida durante a depressão. Durante muito tempo, esse foi o pensamento hegemônico no meio acadêmico e entre os gestores de política econômica que buscavam através do uso das despesas e receitas do governo influenciar positivamente o nível do produto e do emprego em economias de mercado. Hoje, nas mais recentes teorias do crescimento econômico, a política fiscal ainda ocupa posição de destaque como um dos fatores que pode explicar as diferenças de rendas per capita e as taxas de crescimento entre as nações. A estrutura tributária e a provisão eficiente de bens públicos influenciam a produtividade do setor privado e a taxa de acumulação de capital. Contudo, é preciso deixar claro que não é qualquer tipo de gasto público que irá dinamizar a economia de forma saudável. Para isso, é necessário tipificar o gasto público em duas categorias. Vejamos. A dos gastos produtivos e a dos gastos improdutivos. Os gastos produtivos são aqueles utilizados de forma a atenderem aos objetivos a que se propõe com o menor custo possível, ou seja, os benefícios marginais sociais dos bens produzidos por esses gastos são iguais aos custos marginais para obtê-los. Já o conceito dos gastos improdutivos se dá pela diferença do gasto efetivado e o gasto que minimiza o custo na obtenção do mesmo objetivo. Ou seja, se 1,8 milhão foi efetivamente gasto para a construção de hospital público e esse bem poderia ser produzido a um custo mínimo de 1 milhão, o Estado nessa operação gerou um gasto improdutivo de 800 mil. Esse gasto improdutivo provocado pelo Estado gera um desperdício para a sociedade que tem um alto custo de oportunidade na medida em que esse recurso desperdiçado poderia ter sido aplicado na produção de outros bens e ou serviços. Esses gastos improdutivos são geralmente alimentados pela falta de preparo técnico do pessoal pelas incertezas, pelas deficiências técnico-operacionais e pela política do processo orçamentário, desde sua elaboração até sua execução e, é claro, também pela corrupção. Além disso, há uma tendência natural de que a sociedade demande em uma velocidade maior bens e serviços do que a capacidade do governo em arrecadar. No entanto, existem sérias dificuldades de se mensurar adequadamente a produtividade dos gastos públicos. Para isso, é imprescindível a avaliação do custo de oportunidade e de todos os possíveis benefícios gerados pelos programas. O problema se dá justamente na impossibilidade do economista em obter informações de mercado que lhe digam, por exemplo, quantos indivíduos estariam dispostos a pagar para a construção de uma praça pública, por exemplo. A única ferramenta que resta de avaliação de projetos públicos que tenta captar todos os prós e contras dos gastos é a análise benefício-custo. Contudo, é possível alcançar o melhor controle da produtividade dos gastos públicos. Para isso, é necessário identificar os objetivos primários de cada programa de gasto, eliminando-se superposições, esforços e recursos para objetivos secundários. A pesquisa militar exemplifica bem esse caso, tendo em vista que o objetivo primário da pesquisa militar é aprimorar a segurança nacional em vez de descobrir novas tecnologias para uso industrial. Ainda que os objetivos secundários possam ser importantes, os recursos e esforços devem ser canalizados para os objetivos primários, evitando-se assim dispersão e desperdício. Sob essa perspectiva histórica, a linha que separa a questão do investimento público no Brasil com a identificação das funções do Estado na economia brasileira é bastante tênue. Durante décadas, a expectativa entre os vários grupos políticos por um Estado presente e forte na condução do processo de desenvolvimento econômico resultou no surgimento de instituições de natureza estatal no campo da produção de bens e serviços, embora elas estivessem organizadas sob o direito privado. ainda sob a perspectiva de que os gastos públicos produzidos devem ter um caráter de complementaridade dos investimentos privados e não de rivalidade, já que possui a capacidade de aumentar a capacidade produtiva do setor privado, fica evidente o destaque dado às externalidades positivas dos dispêndios em infraestruturas sobre o crescimento das economias em todos os níveis da atividade produzida, o que torna presumível acreditar que esses gastos têm uma capacidade completiva importante na medida em que estimulam os investimentos privados. Em suma, essa capacidade refere-se ao poder que determinado investimento tem em induzir outros investimentos. Um governo responsável e consciente deveria preocupar-se com o desemprego e não com o equilíbrio fiscal, considerando que um déficit desde que proveniente de uma expansão dos gastos públicos seria recomendável para retirar a economia da recessão. A literatura recente vem destacando de forma especial o mote dos resultados macroeconômicos da política orçamentária. O Estado deve preocupar-se em fazer crescer a economia e, por conseguinte, controlar a inflação. O controle inflacionário dá-se por meios de medidas como a regulação de preços, salários, contratos e câmbio. O governo pode estimular o crescimento econômico pelo aumento dos gastos públicos, não financiados pelo aumento dos impostos. Os pós-keinesianos consideram ainda a possibilidade de várias taxas de desemprego vinculadas a diversos estados de expectativas e de preferência pela liquidez. Por outro lado, as políticas de demanda buscam induzir esses estados de expectativas com possibilidade ou não de êxito. Não há nenhum determinismo, já que a incerteza do futuro deriva da objetivação das ações humanas. A polêmica acerca desses efeitos sempre existiu, ainda que ela tenha alcançado o maior destaque a partir do momento que identificaram a prática de uma política orçamentária contracionista, implementada por meio de uma redução de despesa pública. Poderia ocasionar efeitos macroeconômicos expansionistas. É o que se convencionou chamar na literatura como efeitos não-keinesianos da política orçamentária. A questão dos efeitos macroeconômicos da política orçamentária tem gerado uma controvérsia sem fim entre as escolas de pensamento econômico. Se, por um lado, os keynesianos defendem a ocorrência de efeitos positivos e persistentes resultantes de políticas de caráter mais expansionistas, os autores da chamada perspectiva alemã defendem precisamente o contrário. A consolidação das finanças públicas tornou-se ponto vital da agenda econômica na década de 1990, intensificando-se a exigência por superávites estruturais aptos a suprir as expectativas dos investidores, independentemente dos valores tomados pelas variáveis que exercem influência sobre a evolução da dívida pública. O compromisso das autoridades econômicas de regularem as suas ações levando em conta as expectativas sobre a dinâmica das contas públicas determinou o modo passivo da política fiscal, apesar da centralidade que ocupa no seio da política macroeconômica. O fervoroso debate sobre a forma de implementação da política fiscal dimensionou o escopo de apreensão quanto às questões teóricas na agenda da visão convencional, baseada nos modelos tradicionais de origem keynesiana, em que a política de rigidez fiscal tinha efeitos contracionistas inevitáveis no curto prazo e os resultados favoráveis só seriam atingidos no longo prazo, com a diminuição da taxa de juros, a expansão dos investimentos e a recuperação do crescimento, o que levou à discussão dos efeitos não keynesianos da acomodação fiscal a conquistar mais espaço, diferenciando-se assim, da ideia até então hegemônica no momento anterior. Com a difusão da ideia da contração fiscal expansionista, tal concepção foi, em grande parte, descartada, uma vez que o efeito keynesiano tradicional apreende o impacto direto do corte nas despesas e do aumento dos impostos na renda do setor produtivo, enquanto os efeitos não keynesianos derivam do choque da política fiscal vigente e trazem, no bojo de sua análise e expectativa a confiança dos atores privados nas alternâncias das políticas futuras. Nesse sentido, se a estabilização fiscal ganha credibilidade e alcança a magnitude necessária, as supostas perdas de curto prazo do ajuste fiscal acabam sendo amenizadas ou até mesmo eliminadas pelo aumento dos gastos privados, imperando os efeitos expansionistas. Atrás desse desempenho macroeconômico que acontece na série de políticas orçamentárias contra acionistas, é fundamental destacar o importante papel das expectativas dos agentes econômicos envolvidos no processo, uma vez que o efeito de longo prazo é expansionista e os agentes incorporam a expectativa de que, no futuro, a carga fiscal seja inferior, dada a redução presente do déficit e o seu rendimento permanente irá se alternar, permitindo-lhe, assim, aumentar os níveis de despesa. Essa forma de análise da conduta microeconômica dos agentes tem sido recriminada pelos keynesianos, quando é adotada como uma hipótese incondicional. Há na literatura quem defenda o lado da demanda e explique os efeitos não keynesianos como fruto tanto do maior consumo oriundo do aumento da renda disponível esperada como aumento dos investimentos em função da expectativa de juros mais baixos e da redução da recompensa pelo risco após o programa de estabilização fiscal. E há quem defenda o lado da oferta e confira os efeitos não keynesianos basicamente o choque do ajuste fiscal sobre o mercado de trabalho. Os efeitos não keynesianos da política fiscal são ilustrados pelo papel da política vigente em acomodar as expectativas de mudanças nas políticas a serem executadas no futuro. Essa percepção induz os autores a reverem as suas ações de gastos e a compensarem o efeito negativo do ajuste fiscal assegurando a retomada do crescimento. Historicamente o êxito das políticas de ajuste fiscal está condicionado aos cortes de gastos do governo com salários já que esses tendem a frear o aumento dos impostos sobre o trabalho diminuindo assim o seu custo e gerando melhores condições de oferta. Contudo esse resultado dependerá essencialmente do tipo de programa implantado e das características de cada país no trato da política fiscal. No entanto o que se vê que se vem observando dentro da literatura econômica mais ortodoxa é o consenso de que o programa de consolidação fiscal deve concentrar-se no corte das despesas especificamente no que se refere ao corte dos salários do setor público e das transparências digo das transferências. Bem pessoal ficamos por aqui uma aula bem conceitual acerca da importância e responsabilidade do Estado frente às finanças públicas e economia dentre outros itens associados. Seguiremos adiante com assuntos ligados à tributação voltada à realidade brasileira principalmente. Creio que será a próxima uma aula com linguajar mais simples e familiar a todos nós. Até mais, bons estudos e fiquem com Deus! com a assuntos e fiquem com as